A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aqui na passarela pro infinito vamos viajar Seguindo nossa tradição em cima da hora conscientizar Reciclar também é arte, é só querer e começar Hoje é um grande dia, vem pra avenida e vamos cantar E aqui na passarela pro infinito vamos viajar Seguindo nossa tradição em cima da hora conscientizar Reciclar também é arte, é só querer e começar Vem te mostrar que tudo isso dá pra se ganhar Nem tudo que é lixo é lixo, nem tudo pode descartar É mostrar nosso talento e a arte de encantar E olha o vidro aí e o alumínio Nada é desperdício, tudo vai se transformar E tudo isso pode demorar Devagarinho eu vou, de mão em mão eu vou Ei, pá, em pá Reciclando eu vou e aprendendo estou Tudo pode melhorar Devagarinho eu vou, de mão em mão eu vou Ei, pá, em pá Reciclando eu vou e aprendendo estou Tudo pode melhorar Minha escola, minha escola, com muito orgulho posso falar Quem povo quer cantar agora, pela esperança pode me esperar O nosso planeta, Deus criou, tantas riquezas ele deixou Que tudo pode aproveitar, a terra, o céu e o mar Se liga, vamos preservar Hoje é um grande dia, vem pra avenida e vamos cantar E aqui na passarela, no infinito vamos viajar Seguindo nossa tradição, em cima da hora, conscientizar Reciclar também é arte, é só querer e começar Hoje é um grande dia, hoje é um grande dia, vem pra avenida e vamos cantar E aqui na passarela, no infinito vamos viajar Seguindo nossa tradição, em cima da hora, conscientizar Reciclar também é arte, é só querer e começar Agora o dia do samba chegou Vem te mostrar, isso, isso dá pra se ganhar Tem tudo que é lixo, é lixo Tem tudo que pode descartar É mostrar nosso talento, que a arte tem que estar E olha o que traiu, nada é desprestício Tudo vai se transformar, e do lixo pode decorar Devagarinho eu vou, de mão em mão eu vou Ei paripá, reciclando eu vou E aprendendo estou Tudo pode melhorar, devagarinho eu vou, de mão em mão eu vou Ei, parem pá, nesse clã eu vou, e aprendendo estou Tudo pode melhorar Minha escola, minha escola, com muito orgulho posso falar Ele quer cantar agora, minha esperança pode me esperar O nosso planeta destruiu, tantas riquezas ele deixou Vamos aproveitar, a terra, o céu e o mar, se liga vamos preservar Hoje é um grande dia, vem pra Belinda e vamos cantar E aqui na passarela, pro infinito vamos viajar Seguindo nossa tradição, em cima da hora, conscientizar Reciclar também é arte, é só querer e começar Hoje é um grande dia, vem pra Belinda e vamos cantar E aqui na passarela, pro infinito vamos viajar Cheguindo nossa tradição, em cima da hora, conscientizar Reciclar também é arte, é só querer e começar Alô Jardim Varginha, Jardim Marilda, Jardim Sabiá, Sete de Setembro Jardim Novo Horizonte, Jardim Vina, Chacra do Sol, Chacra Santo Amaro São Marcos, comunidade Paraguai, Toronha, Três Corações Alô Jardim Varginha, Jardim Varginha, Jardim Varginha, Jardim Varginha Agora é pra valer Arminha, Jardim Varginha, Jardim Protoss Seja a sua concorda, pro cinquim biológica descerada Jardim Varginha, Jardim Varginha, Jardim Varginha, Jardim Varginha, Jardim Varginha